A Mossa 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 T'á aspra bollias de la látça, o chámylo peitáte Ach, guia-ma, 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 o chámylo peitáte Obrigado, senhoras e senhores. Dê- Layer... Dê- Layer... Dê- Celô 那á vállete Dê- Mevras salvo dánô, dê- Mavas salvo dánô Sa žúsa tá aparecicá Estou samba-mua-pano, estou samba-mua-pano Estou samba-mua-pano, estou samba-mua-pano Estou samba-mua-pano, estou samba-mua-pano Fala que lá eu fico aqui, o mundo que lhe diz O mundo que lhe diz Prontântone, prontântone, vere, prognia-se Amã, amã, amã Música 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 Parabéns! Obrigado!